Só agrada a Deus a fé professada com a vida, porque o único extremismo que ele permite é o da caridade. São declarações do Papa Francisco diante de milhares de pessoas em uma missa no Egito. O ato aconteceu hoje no estádio da Força Aérea Egípcia, sob forte esquema de segurança para evitar ataques terroristas. Durante a missa, além de rejeitar o extremismo, o pontífice insistiu em sua mensagem de paz entre os diferentes. O Papa fez essas declarações 20 dias depois dos atentados terroristas contra igrejas cóptas no norte do Egito. Antes de celebrar a missa, Francisco deu a volta no estádio em um carro de golfe para cumprimentar os presentes. A missa é o principal ato do pontífice para hoje, o segundo e último dia de sua visita ao Egito. No primeiro dia, ele teve encontros com líderes religiosos muçulmanos e da comunidade cópto ortodoxa. A missa é a missa é a missa é a missa.